O Congresso Nacional avaliou essa semana um fundo partidário. Como o senhor avalia o desempenho de Rodrigo Maia? Eu avalio o desempenho de Rodrigo Maia hoje como essencial a democracia. Tem sido o principal responsável pelo funcionamento da Câmara dos Deputados, pelo avanço da agenda de reformas. A gente tem muito orgulho de ter Rodrigo como um quadro do Democratas. Hoje é uma figura tão importante para o país. Onde a gente chega, aqui em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar, em Manaus que eu tive outro dia, em qualquer lugar as pessoas aplaudem, reconhecem e mais do que isso, confiam no trabalho de Rodrigo.